Gostar de tu me faz tão bem Que todo dia é dia te sorrir o coração Tu tem gosto de saudade gostosa E um perfume rosa na canção Eu imagino um colorido céu De palavras encantadas Borboletas e pássaros Cantando e transformando vidas Jorrando asas e sonhos sem fim Gostar de tu é ter tranquilidade interior na minha cidade Tempo eterno de natureza Vendo que acalma em colo de flor Vela que adormece acesa Tu tem o gosto de fruta vermelha Doce até o caroço Eu imagino um colorido céu De palavras encantadas Borboletas e pássaros Cantando e transformando vidas Jorrando asas e sonhos sem fim Gostar de tu é ter tranquilidade interior na minha cidade Tempo eterno de natureza Vendo que acalma em colo de flor Vela que adormece acesa Tu tem o gosto de fruta vermelha Doce até o caroço Água venta do poço Água venta do poço Água venta do poço Água venta do poço Água venta do poço